Pessoal, vamos falar agora de dois temas econômicos muito importantes para os próximos meses aqui no Brasil, inclusive, no mundo todo. Primeiro, a questão da Evergrande e segundo, a questão do aumento do teto de gastos lá no Congresso americano. Vamos entender esses assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Atos Ultra Mega Super Antidemocráticos, Shampoo Renegado do Xandão e Príncipe Gustavo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente fez um vídeo ontem explicando a situação da Evergrande lá na China, que está à beira do colapso, as ações têm caído muito. Se você olhar a cotação dela neste momento, ela caiu bastante aqui nos últimos dias. Agora está meio estabilizada aqui, num patamar bem baixo. E, bom, por que a coisa está mais ou menos engatilhada agora? Primeiro, existe a expectativa muito forte de que o governo da China intervenha e assuma a empresa, ou seja, que a Evergrande passe a ser, em parte, pelo menos estatal. Isso é o que está todo mundo achando que vai acontecer, porque o governo chinês quer evitar o colapso completo da empresa. Mas o fato é que até agora o governo da China não fez nada. E, bom, havia uma... não fez nada com detalhe. Havia uma dívida com um banco chinês grande, de 35 milhões de dólares, que vence amanhã. Essa dívida, a Evergrande não tinha dinheiro para pagar, mas agora parece que na última hora eles conseguiram um acordo para parcelar isso com o banco. Não é que pagaram, conseguiram um acordo para parcelar isso. Mas não é a única coisa. Hoje, a Evergrande tinha uma parcela de 65 milhões de dólares a ser paga para bancos americanos. E essa parcela também não vai ser paga. Ela só não vai entrar como calote, porque, pelo contrato da Evergrande com esses bancos, a parcela só é caracterizada como inadimplente 30 dias após a data do vencimento. Então, em tese, mesmo a Evergrande não pagando essa parcela agora, ela não está inadimplente em tese, ainda não está em nível calote. Porém, se ela não está conseguindo pagar isso agora, ela não vai conseguir pagar daqui a 30 dias também. E repara o problema. Depois que a empresa chega nesse nível de desconfiança, ninguém mais confia na empresa. Ninguém acha que ela vai sair do outro lado. A menos que o governo chinês intervenha. Então, ela está numa situação que é isso aí. Ou o governo chinês intervém, toma para si toda a empresa e assume todo o prejuízo, que foi mais ou menos o que os americanos fizeram lá na época de 2008. Depois que quebrou o Lehman Brothers, eles acabaram salvando a AIG. A AIG foi salva pelo governo americano basicamente nesse esquema. O governo injetando dinheiro loucamente na empresa. Então, sinceramente, continua uma situação muito delicada lá. Pelo menos, por hoje, a coisa parece que está segura, justamente porque essa parcela, que automaticamente, se não fosse paga, já seria calote, ela foi segurada, chegaram no acordo. Mas, como eu falei, teve uma outra parcela hoje também, que já está em aberto, já não foi paga pela Evergrande, só que pelo contrato ainda não é em tese calote, só depois de 30 dias. Vamos ver como é que essa coisa caminha. É muito difícil, a essa altura do campeonato, a empresa sair disso por sua própria vontade, por sua própria força, porque já ninguém confia nela. Quem emprestaria dinheiro para uma empresa numa situação dessa? Quem compraria um apartamento numa empresa nessa situação? Ela tem muitos ativos, ela pode vender muitos imóveis, mas aí o que acontece? Quando você vende os imóveis, automaticamente, você começa a depreciar o valor do imóvel. Ela teria que vender muita coisa para conseguir se manter nesse meio tempo, e isso automaticamente jogaria o preço dos imóveis muito para baixo, prejudicando a própria empresa nesse processo. Então, vamos ver como é que a coisa caminha. A culpa disso tudo é do governo chinês. Dá uma olhada no vídeo lá no Visão Libertária sobre a Evergrande, que a gente explica isso lá, né? Pois bem, a Evergrande, como eu falei, está meio de lado aqui, não teve nenhuma catástrofe na abertura dos mercados. Vocês lembram, segunda e terça-feira foi feriado na China, então as bolsas estavam fechadas lá. A gente não sabia como é que ia ser, mas o fato de eles terem anunciado esse acordo melhorou um pouco o ânimo do mercado, então a coisa está lateral, não está subindo não. Está parada ali embaixo a cotação da Evergrande. Quem está comprando a Evergrande nesse momento está apostando que o governo chinês vai encampar a empresa. Quem não... Agora, é aquele negócio. Vai depender só do governo. Ninguém sabe o que ele vai fazer, né? E ao mesmo tempo, nós temos o outro lado da coisa, lá nos Estados Unidos. Segundo, a gente já deu essa notícia aqui que lá eles têm aquele teto da dívida, mas volta e meia o governo precisa de licença do Congresso para aumentar esse teto da dívida, porque acaba o dinheiro, né? E do jeito que o Biden está gastando grana, igual um louco, fazendo um monte de pacote, um monte de coisa, jogando dinheiro para tudo quanto é lado, evidentemente que isso iria acontecer. Segundo a Janet Yellen, a vovózinha do mal, já não tem dinheiro em outubro. Se não aumentarem o nível de dívida, em outubro os Estados Unidos vão ter que fazer, não vão conseguir pagar mais as coisas, vão estar parados, o governo vai estar parado em outubro, né? Veja, isso não é nada demais. Já aconteceu antes o governo parar, eles fecham os parques todos, fecham um monte de repartição, uma hora acaba passando alguma coisa no Congresso e segue adiante. A questão toda é justamente que isso é um sintoma de um problema que já existe antes, né? O problema, ou seja, essa coisa do teto da dívida e coisa e tal não é o problema em si. O problema é o fato de eles estarem precisando desse aumento agora significa que eles estão realmente gastando muito dinheiro. E aí que entra o grande problema, né? Tem gente dizendo que o pessoal está olhando muito para Evergrande, coisa e tal, não para a China, mas que a bolha pode estourar nos Estados Unidos mesmo com esse negócio. E, por exemplo, uma coisa que eles estão lembrando aqui é que na época do Obama também ficou um tempão o teto, essa repercussão, essa briga do Congresso não aumentar o teto de gastos, de forma que chegou-se a ameaçar tirar a classificação da dívida americana de AAA para AA. Ainda é uma dívida ótima, uma classificação ótima, mas já não é mais o topo. E lembra, isso pode parecer uma coisa assim besta, mas tem várias empresas, vários fundos de investimento que usam esses critérios para decidir quanto vão investir em cada coisa. E uma pequena quedinha desse tipo de coisa, assim como envolve muito dinheiro lá no governo americano, pode ter uma consequência realmente catastrófica em muito pouco tempo. Pode realmente ter um estouro de bolha do lado de lá. Vamos ver o que vai acontecer. A Câmara americana aprovou a elevação do teto de gastos, então já passou pela Câmara, mas tem que passar pelo Senado ainda. E é sempre complicado passar tanto pela Câmara quanto pelo Senado, por quê? Porque mesmo que os democratas tenham maioria tanto na Câmara quanto no Senado, existem alguns deputados, alguns políticos democratas que são contrários a esse negócio de aumento de gastos. Aumento de gastos é algo que é impopular lá nos Estados Unidos. Governo aumentar gastos é impopular, então muita gente não quer isso mesmo sendo democrata. E embora os democratas tenham ampla maioria na Câmara, olha só, passou 220 a 211, passou ali apertadinho. E no Senado, lembra, a maioria democrata é ainda mais apertada. No Senado, na verdade, é 50 a 50. A vantagem dos democratas só é que como o voto de desempate é da vice-presidente, é da Câmara Harris, então eles podem contar com esse voto para o lado deles. Mas, pensa bem, se tiver um democrata que seja do outro lado, contrário, acabou. Porque aí dá menos do que não dá 50 a 50, vai dar 51 a 49, e aí a Câmara Harris não é chamada a votar. Ela não precisa desempatar se não deu empate. Então, eles precisam convencer, no mínimo, todos os democratas a votar a favor. Ou se um democrata não quiser votar a favor, tem que ter um republicano, tem que virar o voto de um republicano para votar a favor disso. Então, é uma coisa complicada, eles estão brigando com isso lá e vamos ver como é que isso caminha. Porque as duas coisas podem prejudicar o governo. Tanto a aprovação desse novo patamar de dívida, porque certamente isso está gerando mais inflação, a inflação já está comendo solta lá nos Estados Unidos, aliás, no mundo todo, e com mais impressão de dinheiro vai ter mais inflação, não tenha dúvida, é isso que eles querem em última análise, mas se não aprovarem também, embora isso vá conter um pouco o gasto do Biden, na prática pode ser ainda mais trágico se acontecer, como eu falei, um rebaixamento de nota da dívida americana. É algo difícil de acontecer, mas, meu amigo, pode ser que aconteça, vamos ver. Tem várias possibilidades de bolhas estourando por aí, vai ser divertido nos próximos meses. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.